Fala galera do YouTube! Beleza? Bom dia para todos aí! Hoje o dia é o XCM fazendo vídeos aí no horário que não é costumo fazer vídeo. E aí aqui, meu velho! Meu Deus do céu! Avenida John Boyden Lope, Campinas! Salve aí, morando da Falca! E aí o trânsito? Olha como está a situação! Trânsito de um boyden Lope é assim! Ah! Acha que é só São Paulo? Segura aí tiozão! Tudo parado! Meu Deus! Vai tiozão! Acelera seu titão aí, meu filho! Vamos lá! Travado! Agora não vai! Campinas também está assim agora! Já é igual... Já não perde mais para São Paulo! E uma dica aí, para quem anda de moto alta aí no corredor, sempre ficar atento aí aos retrovisores, hein? Já foi mais ou menos isso! Olha o tamanho desse ônibus! Aqui uns querem entrar, outros não querem deixar os outros entrarem, e aí trava tudo! Essa é a John Boyden Lope, hein? Campinas está ficando igual São Paulo já! Esses motoqueiros rodam a presa, pegam o corredor e quer andar a 10 por hora... E aí... Vamos cair um espaço para nós passar! Vamos cair um espaço para nós passar! Todo mundo no ponto Ponto cheio Amarelinho da Indec Esse bobe é uma metacaneta Tiazinha de Biza Representando É isso aí John Boyden Lopes Estilo Magidão Tietê É isso aí Fechou tudo Capelinho ficou nervoso Já logo atravessou e fechou todo o trânsito E agora o sinal abre e ninguém passa Vamos cortando pelo cantinho aqui Todo mundo quer ir Onde você vai entrar aí meu filho Vai entrar no meio do ônibus Tem um busão quebrado aqui Espera aí filho A moto passa primeiro Vai bater mesmo na moto Quem pega a linha 222 aí Hoje cedo vai ter um ônibus a menos Vamos meu filho Joga esse busão em cima da guia E vai embora É isso aí galera Beleza, beleza Valeu e até o próximo vídeo